Muito bem, estamos aqui na Usina Velha, que também está recebendo trabalhos da Secretaria de Infraestrutura, em Pissarralento aqui da Estrada Vicinal, ligando aqui a... Na verdade, essa é uma das ruas, dentro da própria Usina Velha, que está recebendo benefícios. Além da estrada que dá acesso à comunidade, a Secretaria de Infraestrutura também está realizando essa melhoria, aqui em uma das ruas da Usina Velha. Um povoado bem próximo aqui da cidade de Caxias, os trabalhos também acontecem, dando a melhor trafegabilidade. Essa área aqui, inclusive, tem muitos barrancos de areia, muitos bancos de areia, perdão. E aí, o trabalho é exatamente isso, buscando dar uma melhor trafegabilidade. E aí, uma pizarra resolve muito bem essa questão. Muito bem, esse é o canal do Julio Marquilva e o blog panteão do Brasil.blogspot.com.